Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais uma misturinha de chá para te ajudar no emagrecimento. Espero muito que vocês gostem. Antes de ir para o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do ano que vem que está muito legal. Então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o meu like de me seguir no meu Instagram, na minha página do Facebook e já mandar essa receitinha para sua amiga que você vai ajudar muito ela e ela vai te agradecer bastante. Então, bora para a receitinha. Essa receitinha que eu vou ensinar para vocês, gente, é muito boa porque ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a reduzir a gordura corporal e também ajuda a secar a barriga, ajuda a desinchar, ajuda muito no emagrecimento. Então, a gente sabe que essas festas de fim de ano aí está aí com tudo, né? E a gente está com tudo e enfiando pé na jaca, né? Janeiro a gente já tem que começar aí, segurar um pouquinho para a gente curtir uma praia, né? Então, esse chá vai te ajudar bastante no seu processo de emagrecimento, mas lembrando, gente, que chá, suco detox ajuda sim, auxilia muito no emagrecimento, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uma atividade física, uma alimentação saudável, mais regradinha aí, para ajudar no emagrecimento, né? Porque senão não adianta nada, né? E para fazer esse chá, a gente vai precisar de quê? De uma colher de sopa do chá verde, que é muito bom. A gente sabe que o chá verde, ele é ótimo para acelerar o metabolismo, ajuda muito no emagrecimento. O hibisco, que vai ser uma colher também de sopa do hibisco e mais um litro de água. A mistura desses dois chás, gente, é muito bom, é muito potente, super ajuda no emagrecimento mesmo. Agora a gente vai colocar a água para ferver. Depois que a água ferver, a gente vai colocar a colherzinha de sopa do hibisco, a colherzinha de sopa do chá verde, aqui nesse recipiente. Vamos colocar aqui nesse recipiente, vamos colocar a água quente, né? E vamos deixar aqui por cinco minutinhos e depois vai estar pronto. E depois eu já vou explicar para vocês como que a gente vai tomar esse chá. Então, meus amores, assim ficou o nosso chazinho pronto para poder tomar. Você pode deixar aqui o hibisco e o chá verde na água, então você pode coar também, pode colocar na geladeira para ficar geladinho. Você pode tomar com suco detox, você pode bater com uma fruta também, que fica muito gostoso. Você pode adoçar também com adoçante se você quiser, um adoçante da sua preferência. E você vai tomar um litro desse chá durante o dia. E junto com ele, muita água, atividade física e uma alimentação saudável, gente. Que em menos de uma semana aí, com uma semana aí, você já vai ver uma diferença muito boa no seu corpo. Você vai ver que já vai ter desinchado, vai ter diminuído um pouquinho já da gordura. Então, super vai te auxiliar aí. Faz esse chá aí durante sete dias e toma com uma alimentação bonitinha, certinha, atividade física, que vocês vão ver o resultado, gente. Esse chá, ele é ótimo. E se você gostou, já sabe, deixa o meu joinha, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada. Manda para aquela sua amiga, nas suas redes sociais também. Então, ajude a divulgar essa receitinha. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. E é isso, meus amores. Siga com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus